É uma caveira gigante que... é... Spawna outros caveiros, parece a caveirinha do Mario, aliás. Nossa, nossa! Pera aí, velho! Pera aí! Calma lá, velho! Queridos... Queridos telespectadores, vamos lá mais uma vez. Eu estou suspeitando que o cavalo estava me puxando pra trás. Aquele cavalo não tem habilidade nenhuma. Eu vou tentar jogar sozinho aqui e tentar mostrar um pouco mais do jogo em profundidade pra vocês. Com itens, com informações. Eu vou jogar como eu jogava antigamente. O jogo não te provê nenhuma informação sobre os itens, assim, de maneira específica. Então, cada vez que eu acho um item que eu não sei o que é, eu vou dar um alt tab, vou na wiki e vou olhar e passo informações pra vocês. Dessa forma fica um pouco mais claro, eu consigo deixar o meu eyes aqui um pouco mais forte. E vamos que vamos, que vamos, que vamos, que vamos. Não tenho ainda outros personagens. Vamos lá, querido Isaac! Então, com o cavalo a gente não conseguiu chegar sequer no nível 4 do porão. O que também não é uma grande dificuldade, um grande desafio. Então, eu acho que eu consigo fazer isso. Aqui tem uma bateria que serve pra recarregar as minhas cartas, caso eu ache alguma. Não é o caso agora. Esse indivíduo que fica chorando e correndo é extremamente chato. Aqui a gente tem a sala do chefe, que a gente não quer encontrar agora. Eu quero a sala do tesouro primeiro. Hum, Corazon. Não tem uma música assim? Essa, essa foi antiga, hein? Essa foi, fui buscar lá no arco da véia. Esse indivíduo aqui que cospe e geleca. Já está indo pra vala. Tchau. Agora o segundo. Onde está você, rapaz? Tchau. Vou na sala do troll aqui, na sala do sacrifício. Deve ter bomba pra caralho, aqui, persegue. Cara, essas salinhas costumavam ter coisas melhores, pelo que eu me lembro. Enfim. Fui trollado e... E é isso. Achei a sala do tesouro. Vamos eliminar esses inimigos com facilidade e rapidez. Não posso dizer que está sendo um trabalho bem limpo, mas... Eficiente. Corações, corações. Consegui o imã, então... Vou pegar itens de longe. Não é muito bom pra combate, mas... É, mais ou menos. E agora vamos correndo pro boss. Eliminar esse boss. Olha só a diferença. Como não tem o cavalo comendo meus corações, né? Cheguei no boss com quatro, ao invés de chegar com meio. Ou um e meio. Turdlings. Cara, eles colocaram muito mais cocô nessa versão do jogo, tá? Tipo, bizarro, velho. Igual o cavalo que eu estava falando, tipo... O cara tem alguma tara com escatologia. Não é possível. Eu vou ignorar as capaquinhas por enquanto e vou focar mais no boss, porque se o boss morrer, né, é o que a gente precisa. Cara, sério, o Binding of Ice aqui na época que eu joguei, não tinha tanto cocô, cara. É cocô, meleca de nariz, não consigo entender. Os caras curtem mesmo. Antes era mais mórbido e agora é mais nojento. Mas vamos que vamos que vamos que vamos, né? O que que nós pegamos aqui? Tears up. Então eu atiro com maior frequência. Beleza. Segundo nível do porão. Sempre o Isaac, quando ele muda de nível, ele tem pesadelos. É, é um pouco triste, mas vamos que vamos. Então vamos em frente, queridos. Essa é a maneira de jogar como um ogro. Caramba. Os caras invisíveis aqui, os monstros e tal. Um gafou a bala, um abraço, uma bombinha. O meu imã, ele traz as bombinhas pra perto de mim, é lindo. Acabei por atrair mais inimigos. Ih, tá fácil, manda mais. Manda mais que tá fácil. Cinco corações, não tô tomando dano por enquanto. Então assim, queridos, jogadores, fãs de Isaac. O jogo agora é multiplayer, mas vocês estão vendo que se você não tiver um parceiro competente, abraços de cavalo, é bem complicadinho, não é, não é tetinho, não. Não é mamãozinho, meuzinho na chupeta, mamãozinho com açúcar, não. Vamos ver o que tem aqui, muito dinheiro, muito dinheiro. Sou praticamente o Silvio Santos agora, o homem do valor. Beleza. Ai. Sai, meu Deus. Menininhos pulantes, piru pulantes. O cara tá pegando fogo, mas eu não posso deixar ele se queimar até morrer não, é tipo, não faz muito sentido na minha cabeça, mas tudo bem. Ai. Eu curto essas musiquinhas macabras, tá ligado? Tipo, não sei, velho. Esse jogo desde a primeira versão eu curti. Ele tem essa aura meio mórbida, né? Aqui tem um boss, eu não quero boss ainda. Ai. É, no Binding of Isaac tem uma coisa que o meu brother Matheus me lembrou, tem os sete pecados capitais. Todo andar tem uma chance de spawnar um boss que é relativo à gula, à inveja, aos outros sete pecados. Então... E eles, eles são bem fortes, é um sub boss. E eles também deixam itens quando você vem, os vencer, eles dropam itemzinhos. Então são inimigos mais fortes e... Quando você mata os sete, você ganha um item especial que chama Book of Sins. Não é o livro dos pecados. E tem um efeito que eu não lembro exatamente o que que era. Eu acho que ele dá dano na sala inteira. Pô, eu preciso da chave aqui, cara. Eu preciso muito de uma chave. Haha! Que chute! Uma grande bosta. Pegamos bateria ali. Pô, que lixo de passagem secreta. Beleza. Eu poderia até ir ver o filme do Pelé. Não adiantou nada. Ahn... Cara, eu preciso de uma chave. Uma chave. Pra eu conseguir o tesouro desse nível. Droga. É, eu acho que vai ter que ser assim mesmo. Vou pro próximo nível sem pegar o meu... A minha sala do tesouro. Não tenho chave. Não tem jeito. Será que eu tenho que explodir alguma coisa aqui? Hum, não. Ah, vamo que vamo. É... Binding of Isaac é assim, hein? Às vezes rola, às vezes não. Ai, a bomba troll! Ficou uma bola esquisita, viu? Sai, velho. Vai ficar cuspindo essas bolas horríveis. Sai, que puta! Esse boss não tinha nas outras versões. Ele é bem recente. Também... Interessante. Ah, caí no buraco e agora? Tomei meio dano. Meio dano não é nada demais. Não! Sai! Satanás! É você, Satanás? É você, Satanás! Nossa! Ficou muito rápido! Ele tá agilidoso agora. Tá quase! Tá quase! Vai pra vala! Vai cair! Oi, oi, oi! Oi, oi, oi! É nóis! Morreu! Faleceu! Que que é isso? Tenho mais luck e tenho mais HP agora. É um tumor na face. Ah, tem aqui o... Tem um gato morto. O que que significa esse gato morto? Pausa! Pausei que eu vou olhar na Wiki. Aff, velho, eu... Será que eu pego isso? É um... Ele come todos os meus corações e me deixa com nove vidas. Nove vidas apenas e não dá pra recuperar mais. Vamos ou não vamos? Ah, já que eu quero mostrar pra vocês, vamos lá. Tenho nove vidas. Então eu tenho nove vezes um coração e boas e é isso. E aí eu só... Se eu morrer, se eu perder um coração numa sala, eu spawno de novo. Eu volto... Como se eu tivesse morrido. Então eu tô no nível três. Com o cavalo foi o máximo que eu consegui chegar. E mesmo assim com um coração. Vamos ver o quão longe eu consigo chegar agora pra mostrar o jogo pra vocês. Porque aqui, né, pra falar a verdade, é jogo como ogro, não é jogo como um cavalo mais. Vai ser teta, vai ser junior, vai ser easy, vai ser tranquilo. Opa, tô com meio... Meio coração. Eu não posso cobiar, senão eu volto lá do começo. Ok. Me diz um cara que eu sigo no YouTube, que eu curto muito, que é o ratão borrachudo. Padrão. Padrão. Ele dá uma escarrada. Recuperei meu coração. Ah, aqui tem a, tem o fight, tem a arena. Só dá pra eu entrar aqui, se eu tiver com todos, se eu tiver com acho que mais que cinco corações, algo do tipo. E aí eu enfrento uma sequência de monstros. E essa sequência de monstros tem uma chance maior de dropar itens. Um patinho aqui, conversor de almas. O que é isso? Tem que pegar o wiki pra ver. Vem que vamos, spawnou aqui umas aranhas. Aranhas. Ai meu Deus. Só mais uma aranha e venci. E agora? Opa. Nossa cara. Que bicho escroto. Bichos escroto, saiam dos escroto. Jovens, vocês que não conhecem titãs, que não é da sua época, por favor, pesquisar. Conserte essa falha no caráter de vocês. Cara, que coisas mais giratórias, mais loucas, por favor. E tem life pra caramba. Corre! Hum, um já foi. E o outro também. Aham. Hum, mais gente ainda. Ah, uma chave. Gastei meio coração pra uma galera. Pausa! Vamos olhar o wiki, o que que parece aquela patinha ali. A patinha quando eu uso ela, ela remove um coração meu e me dá três corações de provisórios. Três corações de coisa e tal. Vou usar ela aqui ó. Então agora eu tenho nove corações e mais três cinzas. Pra quem não sabe, esse coração cinza, ele é um coração, como se fosse uma armadura. Ele não pode ser recuperado. E aqui a sala do tesouro. Isso aqui diminui os inimigos temporariamente, deixa lento. Não, eu quero ficar com a patinha. Patinha Gucci. Patinha. Ah, olha só. A minha cabeça dirima. Puxando os itens pra mim, que delícia. Morre! Diabo! Ok, perdi uma vida. Usei o gato, usei a patinha. Então eu gastei um coração pra... Eu não gastei um coração, na verdade eu só tenho um. Então eu não sei se gasta, mas eu tenho três, ao invés de ficar com um eu tenho três. E oito vidas. Oh, inimigos escrutos, velho. Ok, ainda tenho aqui um gordo sem cabeça. Vamos que vamos time, nós estamos indo bem. Nós estamos indo bem. Bem melhor do que com o cavalo. Eu tenho a impressão que não ter um Nilg me abacalhando é... Facilita as coisas. Beijo cavalo, me liga. Meu imu puxando moedinha, que lindo, que delícia. Eu vou chegar fácil no nível quatro do porão. Fácil, fácil, fácil. Porque é jovem como um ogro, né jovem? É jogador experiente. Se você assiste outro canal do YouTube, você está vendo jogadores que talvez não tem habilidades. E aqui está o chefe, vamos que vamos. The Forsaken! É uma caveira gigante que... é... Spawna outras caveiras. Parece a caveirinha do Mario, aliás. Nossa! Pera aí, velho! Calma lá, velho! Que isso, cara? Que loucura! A caveira atira em mim pra caralho, atira bem, cara. Ok, perdi uma vida. E vamos usar a patinha para transformar esse um coração em três e vamos de novo no boss. Cara, esse boss é bem... bem elaborado, velho. Pra vomitar a parada aí, ó. Que coisa! Será que só fica nisso? Ele somona um menininho, aí eu luto com o menininho aqui. E depois ele vomita a zoeira. Nossa, dois! Ok, né? Eu não estava ruim o suficiente. Ok, vamos com a vómito! De sangue! Morre maldito! Nossa, mais dois, cara. Eu só tenho um coração. Não! Ah, já passei em esse coração. Vamos! E o gato tem nove vidas, você está me ajudando. Vamos transformar esse um coração em três com a patinha. Em três corações não recuperáveis, mas aí já é melhor que um de qualquer forma. E vamos tentar tomar menos dano. Porque a ideia é essa. Estou gritando. Ai, 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 ai... Uh! Esse Boss é um pactinho de baleia, hein! Não é... não é teta, não. Ok, eu matei o filhote dele. Dá dano, dá dano, dá dano. Roda roda, roda roda, Jekyllti. Roda o peão do baú. Toma, toma. Tem dois filhotes agora. Já foi. Olê! Olê! Lomitou, cuspiu pra caramba. Agora vai, vai, vai! Aqui é o Ogro! Porra! Tem a chupetinha. O que é chupetinha? Memories. You unlocked Lazarus. Então, acabei de destravar um personagem adicional. Nível 4 do porão! Chupa cavalo! Aqui tem uma porta travada, que eu não sei como é que destrava, nunca vi. Aham! Ai, ai, ai! Um morcego gordo! Uns pokémon, um zubat. E essa mosquinha, ela explode quando ela é... Ok, muito dinheiro, mas eu não tenho como gastar. Nossa! Aqui é que o imã se paga, ó. Uma pancadaria de itens na fase e eu peguei tudo de graça sem ter que gastar nada. Ok. Mantém, 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 mantém. Um aranha que vira duas, que vira três, que vira quatro. Família. Então, vamos. Esse bicho, ele corre. Um bicho chato, velho. A agilidade aqui tá diferente. Só tenho que tomar conta de mim mesmo. Não tem ninguém que sobeu na minha vida, meus corações. Vamos, que vamos, que vamos, que vamos, que vamos, que vamos. Matei tudo. E essa sala? Eu quero a sala do tesouro agora. Nossa, nossa! Para, velho. Por favor, favorzinho. Que isso? O negócio só tá feio aqui. Ok, um foi. Dois foram. Três foram. Três foram. Quatro foram. Que sala escrota, rapaz! Nossa! E tem aqui um baú do tesouro que me deu exatamente uma moeda, algumas bombas, o que mais tem? A mim não tem nada, né? O que que tem aqui, queridos? Tem um monstro ali que... Parece que não toma dano. Ok. Como é que você toma dano? Vai chegar perto? Ah, ele chega perto e abre o pescoção? Para atirar. E aí eu tenho que arregaçar ele. Que vadia! Vem, 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 abre o pescoção. Tomou. Aqui tem um vendedor, provavelmente vai ter coisa boa para pegar. O que que é isso? Um multiplicador de itens. Hum. Multiplicador de itens. Multiplicador de itens. Ahn. Ok, acabei de usar sem ter como fazer nada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Esses aqui são iguais aos filhotinhos do boss. Ok. Vou ver no wiki o que que significa esse... Então esse item que eu acabei de pegar, que é o Flat Penny. Toda vez que eu pego uma moeda, tem a chance de pegar também uma chave. O que é isso, meu? E vira uns filhotinhos. Ok. Tenho chave. O que é isso? Fear Shot. Então, quando eu atiro, os inimigos vão correr de mim, o que é muito bom. Agora eu preciso achar o chefe. Ok, ok, ok. Morre tudo, me dá um coração. Pior que... Não tenho muito como recuperar corações, só assim. Abre o percoço. Abre o percoço! Abre o percoço! O que é isso? É por vez? Não está longe? Não está longe aqui. Abre o pescoço? Como é que é? Que bicho mais... Tem que poder lidar com isso. Ai! Não! Ok, um está com medo, o outro está com medo. Matei. Ele pisou no... Que é isso? Trickle Charge. Vou ter que conferir a wiki. Essa... Essa Trickle Charge aqui é para diminuir a carga do meu item da barra de espaço, que no caso é a patinha. Mas a patinha não tem carga, então não me serve de nada. Então já está tudo ok. Vamos! Então vamos que vamos! Será que tem como destravar isso aqui como chave? São duas chaves para entrar? Ah! Ah! Muitos itens, cara! Ah! E agora? Ah! Spawnou! Ah! Bombas! Muitos itens! Delícia! Isso aqui é um baú que eu posso pegar? Duas chaves aqui, eu tenho um tesouro garantido ali. Eu não sei o que é, velho. Vou gastar as duas chaves aqui. Uma cabeça de gato. Peguei uns challenges, peguei umas coisas que... Isso aqui é um... Um enxame de moscas reutilizável. Não, mas eu prefiro a patinha aqui com esse item de... Do gato de sete vidas é melhor. Bom... Chame de moscas reutilizável. Eu tenho um coração ali, eu não sei se vai me servir porque eu só tenho espaço para um. Binding of Isaac é assim, você vai acumulando itens e vai virando um... Um Frankenstein, cara. É muito louco. Muito sinistro. Agora eu tenho... Tenho... Tenho nove vidas, tenho uma patinha, tenho... Moscas... Aqui é uma sala de duelo, eu não quero. Só tenho um coração. É uma escolha que eu fiz, eu não tenho mais que um coração... De life máximo. O máximo que eu posso usar é usar essa patinha para ter... Corações fantasma. Morri. Quatro vidas. Usei a patinha para ter corações fantasmas ao invés de corações de verdade. O que é isso que está voando? É um fígado? É um... E dale boss, vamos que vamos. Tem oito bombas. Ah, esse cara aqui eu vou poder usar bomba fácil com ele. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. mais lágrimas e mais... mais forças de lágrimas e mais cadência de tiro. E aqui tem um satanás para eu fazer um pacto. Wiki, né jovens? Então, o negócio é o seguinte, essa cruz de cabeça para baixo aqui, ela vai me dar o cosplay de Batman, eu vou ter asas ao custo de... vou ter asas e vou me mover mais rápido, ao custo dos meus corações. Esse menininho é um familiar que me segue e atira junto comigo e esse menininho é um cara que me segue e deixa um traçado de sangue por onde ele passa que também dá dano nos inimigos. Bom, cara, são todos muito bons, velho, mas eu tenho... eu já tenho uma coisa para atrair itens, então isso aqui não sei se vai ser tão útil, se bem que eu tenho um pouco life. Fui no cosplay de Batman e morri, mas tudo bem porque eu tenho vida sobrando. Patinha para me dar um pouco mais de... e paciência. Eu tenho uma pílula aqui que eu não sei para que serve. Tudo bem, uma sala aí eu uso. Quinto nível do sótão, do porão. Vamos que vamos. Estou cada vez mais demoníaco, estou com cada vez mais habilidades esquisitas e poderosas. O que isso? O bicho está me sugando para os espinhos, cara. Bicho escroto. Nossa. Aqui tem um dos sete pecados. Não teve nem chance contra mim. Jovem. Vou jogar essa pílula. Ah, é um... essa é Power Pill. É tipo uma estrelinha do Mario. Ah, eu posso passar voando em cima dos espetos e não tomo dano. Que beleza. Tinha esquecido. Ai. Estou bem forte, Jovem. Só que só tem mais três vidas do gato. Aquele item que eu peguei das moscas, de ficar chamando essas moscas vingativas é muito bom, velho. Moscas terríveis. Aqui eu posso voar, por exemplo, não preciso estourar nada. Nossa, nossa. Meu item procurou várias vezes. Por causa das moedas. Ganhei várias moedas, ganhei várias chaves. Por causa do Flat Coin. Aqui eu não preciso se preocupar, eu posso voar por cima dos espetos. Nossa. Subboss. Subboss, vamos que vamos. Estou dando muito dano já. Meu Isaac está bem grosseiro. Eu tenho praticamente chaves infinitas. O que é isso aqui? Bloodsucker. Vamos olhar no Wiki, né? Aqui é um sanguessuga, mas será que ele recupera life pra mim? Se ele recuperar life, eu não vou morrer nunca mais. Então, sanguessuga é esse companheiro que spawn aqui no chão. E toda vez que ele come algum inimigo, ele me dá meio coração. Agora, eu não sei se esse meio coração inclui na restrição de corações que eu já tenho ou não. Ali tem um mapa de 15. Eu estou com dinheiro sobrando, eu vou comprar tudo. Sério. Esse coração dá pra comprar? Não. E essa pílula aqui? Eu vou usar esse negócio. Retrovision. Não faço ideia que seja o Retrovision, mas é nóis. Então, estou vendo agora o mapa completo. Eu tenho um menininho que quando mata inimigos me dá meio coração. Não. Que vacilo. Não posso ficar perdendo life assim, porque eu tenho um life muito limitado devido ao pacto das vidas de gato. Retrovision deixa a minha visão muito pixelada, mas tem que ter um... tem que ter um benefício. Eu vou olhar no Wiki. Não. O Retrovision, ele simplesmente deixa a sua tela pixelada por 30 segundos. Não tem nada de especial. É só aquilo mesmo. Cara, eu sou destruidor de monstros. Primeiro que eu tenho moscas me seguindo, que atacam inimigos. Eu sou cabuloso, velho. Eu tenho lágrimas de sangue. Eu tenho cabeça de gato. Eu tenho um sanguessuga. Eu voo por cima dos espetos. E deixo a tela pixelada. É muito chato esse Retrovision. Aqui eu não posso entrar no boss ainda. Por quê? Ah, posso agora. Tinha que apertar o botão. Então tá o Brownie. Nossa, velho. Só tem cocô nessa merda. Pera. Brownie. E ele joga milhos pra galera. Nossa, velho. Ah, matei. Nu. Olha o monte de mosca que eu tenho, cara. Tem um Speed Up, um coraçãozinho. Maravilha. Quando eu descer essa metade de coração branco, provavelmente ela vai se tornar um coração inteiro. Vai, molecão. Yes, um coração inteiro. E eu vou usar a minha patinha do gato pra transformar esse coração inteiro em três corações fantasma que não se recuperam, porém... Nossa, velho. Olha esses itens aqui, que delícia. Meu Isaac está muito devastador. É assim que faz. É assim que joga. Vê o cavalo. Ó, um grande abraço aí do Destiny. Aprende, tá? Nossa. O Sanguessuga matando o cara ali. Tô pegando muitos itens. Tenho bomba, tenho chave. Tá bem bacana. Nossa, cara. Não sabe brincar, né? Porra, Edmund McMillian. Vamos usar esse negócio aqui. O que que é? Bad Trip. Bad Trip me dá um... Perdi um coração. E essa outra? Tô cheio de pílulas. Não dá pra saber o que que elas fazem. Luck Up. Então vai ficar melhor pra achar itens. Não era exatamente uma coisa que eu precisava muito. Não, não, não é mais. Ok. Saquinho de dinheiro. Muita chave. Ok. Vamos ver o que que essa carta significa. Então essa carta, The Fool, ele me teleporta de volta pra... pro... pra sala inicial de um... é... de um nível. Pode ser útil. Vamos ver. O que que nós temos ali no mapa? Aqui tem coisa de comprar. Talvez eu compre alguma coisa útil. Uma chave. Eu tenho praticamente chave infinita. O que que essa máquina de donation faz? Será que se eu ficar colocando moeda aqui sai alguma coisa boa? Cinco moedas. Seis moedas. Que merda. Será que eu consigo explodir ela? Me devolveu algumas moedas. E spawnou uma chave. Continuar explodindo. Vai sair moeda, eu posso pegar as moedas de novo. E dar trigger no meu item. Ah. Valeu tanto a pena assim não. Ok. Sala do boss. Vamos que vamos. Ok. Já cheguei no boss da parada que é a mamãe. A mamãe que tenta me matar a qualquer custo. E ela fica spawnando aqui as partes do corpo. Olho, perna, banha. E eu preciso bater na mamãe. O que mais arranca dela é o pisão. O pisão dela é realmente perigoso. Ela fica summonando alguns itens, alguns inimigos. Mata, 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 mata. Vamos que vamos. Eu tenho meio coração só. O pisão. Ur. Nossa, tomei o pisão, morri. Bom. Vamos começar de novo. Usar minha patinha para ficar com três corações. Só que eu não tenho nenhuma mosca. Isaac! Não está ganhada essa mãe. Deixar uma borrinha ali no pé. Não consegui nada. A musiquinha é muito doida. Isaac! Nossa! Ai, velho! O pisão eu acho que vem sempre no meio da sala. Então eu acho que é melhor ficar de boas aqui. E bater quando der. Entendeu? Bate quando der. Ai, não é não. Pisão, eu tenho que ficar me movimentando. Senão o pisão vem na feudade. Poxa, eu conheço que eu tenho pouco coração, cara. Ai, não é não. Sabia que ia vir um pisão por agora. Yes! Chupa! Chupa! Vitória! Porra! Poxa! Poxa! Isaac's mother repeated to herself. This was the end of the line for Isaac. His mother was far too strong for him. But just as he accepted his fate, God intervened, sending an angel down from above to stop his mother's hand. And just like that, it was over. It was over! I have defeated her! We won, we won, we won! We won! We won! We won! We won! We won! This game is infinitely repetitive, it has an absurd aleatoried, it has a range of items that we didn't see, even a third, even 10%, you can't see it. Go to Google and search Binding of Isaac after birth for you to see the wiki, the amount of items that there is, the amount of combinations and the amount of strong you can leave for your Isaac. There are more than 7 characters in the game for you to block, there are N challenges and other. Until now, we were... So, we're here, the womb, the womb, the womb, the womb, the womb. So, you're going to des and out. vez mais baixo e vai ficando cada vez mais difícil, o Binding of Ice é o que você diz era n vezes, cada vez tem um chefe diferente, você luta com a morte, você luta com o capeta, você luta contra todo mundo, eu estou aqui desbloqueando um monte de coisa que eu não tinha desbloqueado antes, tem certos itens que você precisa fazer certas condições antes de eles aparecerem, e é isso aí, estou feliz por ter mostrado um pouco mais para vocês do que eu pude com o cavalo, ele é muito ruim, ele estava segurando a fúria do ogro, e agora não teve jeito, joguei sozinho, arrebentei, fui até o final, matei o chefe que é a mãe do Isaac, que fica tentando matar ele, tem um pisão realmente forte, espero que vocês tenham gostado, se gostaram se inscreve aí, vai ter mais, e é nós cara, eu estou muito feliz, esse jogo ele empolga, eu vou fazer mais, eu vou jogar mais, eu vou fazer outros playthroughs, vou mostrar outros itens, vou explicar mais para vocês, porque esse jogo é fantástico, é fantástico, então um grande beijo, e até a próxima.